Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente entender um pouquinho mais de como que a gente pode trabalhar melhor a parte do que tem de a gente conseguir construir as nossas perguntas de linguagens, especificamente quando a gente fala de interpretação de texto, eu vou analisar com vocês aqui o que a gente vai ter da pergunta 11, que inclusive ela tem como base um texto que a gente teve do Memória de um Cárcere, então a gente vai ter que geralmente a UERJ vai apresentar um texto base que apresenta quatro matérias diferentes, não necessariamente a gente vai ter a parte de língua portuguesa, mas que depois a gente tem também um texto base, que é um texto que foi de lista de leitura obrigatória para você poder responder perguntas que são com o teor de você ter a norma contada gramática, de conceitos literários e inclusive do que a gente pode ter apenas como interpretação de texto. A interpretação de texto vai mais ou menos ser do que a gente tem com a base da leitura que você tem do texto de leitura obrigatória, ou se não, do que você tem de um trecho de um texto para você conseguir interpretar ele. Então vamos ver aqui a questão 11 e como é que fica. Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. No momento de aperto, fui obrigado a tirá-los na água. Então a gente tem até a referência que é das linhas 15 e 16. O fragmento acima poderia ser reescrito com a inserção de conectivo no início do trecho sublinhado. Então a gente está falando de elementos coesivos e como que a gente faz para que a gente mantenha o sentido da oração. Nesse conectivo, que garantia o mesmo sentido básico do fragmento, está indicado em A, porque, B, embora, C, contudo e D, portando. Um exercício muito fácil de a gente conseguir fazer é com que a gente apenas coloque qualquer conectivo para a gente poder perceber. Então não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. Portanto, no momento de aperto, fui obrigado a tirá-los na água. A gente vai perceber que esse portanto não se encaixa muito bem, como se ele tivesse uma conclusão do que foi colocado antes. Então a gente vai ver na letra C. Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. Contudo, no momento de aperto, fui obrigado a tirá-los na água. Também não se encaixa muito bem, porque a gente vai ter que ter essa noção do que é colocado depois, com relação do antes, e não parece nem como conclusão e nem também do que a gente tem como contraposição de ideias. Então não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. No momento de aperto, fui obrigado a tirá-los na água. Então, embora não ficaria muito bem colocado, porque a gente tem esse mas. Então a gente consegue perceber que não é nenhuma ideia de conclusão, nenhuma ideia que a gente tem de contraposição e nenhuma ideia que a gente tem de adversativa. Mas a gente tem, inclusive, essa parte do que aparece do porquê. Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação, porque no momento de aperto, fui obrigado a tirá-los na água. Ou seja, a gente tem a explicação de porquê que a gente não tem esse resguardamento do que ele apontou nos largos dias. Porque no momento de aperto, ele teve que jogar na água. Ou seja, a gente tem uma explicação e não uma conclusão que a gente teria na letra D, que muito provavelmente muitas pessoas talvez colocariam. Mas a gente precisa perceber que essa conexão, para poder manter esse sentido básico, é fazer com que a gente tenha a ideia de que, porque ele, no momento de aperto, foi obrigado a tirar na água, ele não tinha mais esses apontamentos. Então, às vezes, é até melhor quando a gente coloca primeiro essa oração com o conectivo, para ver se continua melhor. Porque se eu colocasse, porquê no momento de aperto, foi obrigado a tirar-nos na água, não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. Perceba, portanto, no momento de aperto, foi obrigado a tirar-nos na água, não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. Percebe que não encaixa muito bem esse portanto. Contudo, no momento de aperto, foi obrigado a tirar-nos na água, não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação. Embora no momento de aperto foi obrigado a tchau na água, não resguardem os apontamentos obtidos em largos dias em vez de observação. Percebe que o porquê é o que vai fazer mais sentido nessa troca de orações. Se não entendeu muito bem, você teria colocado outra alternativa? Ou você ainda não ficou convencido que a letra A que é o porquê? Escreve nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!